Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para passar uma dica rápida para vocês. Vários alunos me perguntam, né? Ah, minha planta está com fungo, professor, o que eu faço? Mas na verdade muitas vezes não é um fungo, são líquens, né? E líquen, na verdade, ele é um bioindicador, então quanto mais colorido, melhor a qualidade do ar, tá? Tem uns que são mais cinzinhas, né? Levemente amarelados e tem um que é bem vermelho, né? Como que é o que tem aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui, bem vermelhinho, né? Então isso indica que a qualidade do ar aqui está muito boa, tá? Então não é um problema para a sua planta, ele não está sugando energia nenhuma, não é um parasita, tá? Não precisa se preocupar. Líquens é tudo de bom, quanto mais colorido, melhor a qualidade do ar. Até mais! Tchau!